Conquistando o prêmio Boas Práticas de Gestão Previdenciária da Associação Nacional de Entidades de Previdência de Estados e Municípios, Manaus se torna exemplo para o país. A Previdência de Manaus ficou em quarto lugar entre as dez instituições previdenciárias de grande porte que tiveram sua gestão reconhecida. O resultado foi divulgado essa semana e representou a conquista de três posições no ranking em menos de um ano. Em 2016, a Previdência de Manaus obteve o sétimo lugar. A conquista é atribuída à boa prática de gestão dos recursos e metas. Das alternativas que tornam a Manaus Previdência exemplo estão a boa gestão dos recursos, a coleta seletiva implantada desde 2013, entre outras ações. Eu sou Júlia Gomes, TV Diário Recorre, News Manaus, direto da notícia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto